Eu fui tocar em Amargosa pela primeira vez, e quando eu soube que eu ia tocar em Amargosa, eu passei para alguns amigos da cidade uma música que eu estava lançando na época, e que eu tinha gravado no álbum Espelho Vazio, e através do WhatsApp eu transmiti para as pessoas, mandei para alguns amigos, a música começou a tocar na rádio da cidade, eu fiz o último show do São João de Amargosa, o fechamento no dia 24, o último show, e para minha surpresa quando eu cheguei na cidade a praça ainda estava cheia, quando eu comecei a tocar as pessoas foram se aproximando, se aproximando, e quando eu toquei essa música que se chama Sem Você, que estava lá espalhando na cidade, eu vi as pessoas na hora do refrão cantando ela junto comigo na frente do palco, Então, para qualquer compositor, para qualquer artista, isso é muito importante e gratificante, você ver a sua música na boca das pessoas, ali, abraçada pelo público, e isso realmente para mim foi um momento importante da minha vida. Obrigado. 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 Obrigado.